Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. É um grande prazer ter a sua audiência nesse sabadão maravilhoso. E bom, pessoal, no programa de hoje nós iremos repercutir a rodada de ontem da NBA. E aí, tivemos 10 jogos rolando na noite de sexta-feira. Inclusive, como é que foi a sua sexta-feira? Ficou em casa assistindo o jogo, né? Vendo um filminho, talvez? Ou você saiu pra baladinha pra dar aquele beijinho na boca? O que você fez ontem? Comenta aí. Eu quero saber. Quero saber, eu me preocupo com a vida social da minha audiência. Eu quero saber. Além de tudo, eu sou um grande de um fofoqueiro. Então, se você tiver uma fofoca boa pra contar, manda aí nos comentários. E a galera que tá assistindo na Premiere, manda no chat a fofoca. Eu quero saber. Eu adoro uma fofoca. É impressionante como eu sou fofoqueiro. Eu sou de cidade do interior, né? Então, assim, a fofoca tá no meu sangue. Tá no meu DNA. Não tem como. Eu sou fofoqueiro por natureza. Então, quem tiver uma boa fofoca, manda aí no chat, manda nos comentários. É sempre bom. Melhor do que ouvir uma fofoca é contar uma fofoca. E eu, como eu não saio de casa, eu nunca tenho fofoca pra contar. Então, eu sempre tô do lado de quem ouve as fofocas. Então, você que tem o privilégio de ter uma fofoca pra contar, manda aí nos comentários. Não guarde pra si. Compartilhe com a gente. Compartilhe com a gente. É o apelo que eu faço pra você. Meu Deus do céu. Eu tomei muito café. A loucura já tomou conta. Enfim, programa de hoje. Vamos comentar sobre a rodada. Vamos comentar sobre as principais notícias que saíram aí nas últimas horas. E vamos bater aquela resenha maravilhosa, tá bom? Antes, só peço pra que você deixe seu like aí no episódio, que ajuda demais na distribuição do vídeo. O YouTube entende quando você deixa o like. Que é um vídeo maneiro, que é um vídeo legal. E aí, distribui pra mais pessoas. Então, deixa seu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe o episódio aí com seus amigos pra ajudar na divulgação, no crescimento do projeto. E é isso, né? E é isso. Vamos aqui, então, começar de fato o episódio falando sobre os jogos de ontem. Muito bem, então, pessoal. Vamos aqui iniciar o nosso resumo da rodada. Tivemos 10 jogos acontecendo ontem. Tivemos alguns bem bons. Bem bons. Tivemos viradas. Tivemos jogos sendo decididos nas últimas posses. Tivemos ótimas atuações individuais. Tivemos alguns amassos. Foi uma boa rodada. Foi uma boa rodada. Vou aqui começar, então, pessoal, falando sobre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. O Lakers venceu mais uma. O Lakers venceu a segunda na temporada. 123 a 116 foi o placar. Esse foi um jogo onde o Phoenix começou melhor. Inclusive, bem melhor. O Phoenix fez um primeiro quarto excelente. Execução ofensiva perfeita. Rodando bem a bola. Matando muita bola de três. Foram, se não me engano, foram oito bolas de três convertidas pelo Phoenix no primeiro quarto. Realmente um desempenho maravilhoso. Kevin Durant, Bradley Bill, Devin Booker jogando demais. O Suns conseguiu abrir uma boa vantagem. Só que aí, assim como aconteceu contra o Clippers, o Phoenix teve uma queda brutal de rendimento. Vocês devem se lembrar que no jogo contra o Clippers, o Phoenix começou muito bem. Fez um baita de um primeiro tempo. Abriu vantagem. Só que aí, na volta do intervalo, principalmente no terceiro quarto, o time parou de executar tão bem como estava executando. Começou a cometer uma penca de turnover. E aí foi onde o Clippers se recuperou e só não ganhou o jogo porque o Kevin Durant é um absurdo e conseguiu salvar a pele do Phoenix. Mas se não é o Kevin Durant ali, o Phoenix tinha perdido para o Clippers. Tinha perdido por conta dessa queda de rendimento. E ontem aconteceu a mesma coisa. Depois do ótimo primeiro quarto, o Phoenix caiu bastante no segundo quarto. Começou a cometer turnover. A bola de três que estava caindo bem, parou de cair. E aí foi onde o Lakers cresceu na partida. O Lakers começou a capitalizar melhor em cima dos turnovers do Phoenix. Começou a pontuar. Anthony Davis, Austin Reeves foram bem produtivos ali no pick and roll. O pick and roll entre os dois machucou demais a defesa do Phoenix. Inclusive, por falar em defesa do Phoenix, o que o nosso querido Yusuf Nurkic foi horroroso ontem foi brincadeira. Com ele em quadra, o Phoenix foi 19 pontos pior. Brincadeira, Nurkic foi horroroso. E aí o Lakers explorou o Nurkic, explorou esse pick and roll entre Reeves e Anthony Davis. No terceiro quarto, o Lebron cresceu na partida. O Lebron, que havia feito um primeiro tempo muito apagado, cresceu no segundo quarto. No segundo, ó. No terceiro quarto, cresceu no segundo tempo. O Lebron, dos 21 pontos que ele marcou no jogo, 17 foram no segundo tempo. Então, ele cresceu depois do intervalo. E aí, mano, o Lakers, naturalmente, com a sua boa execução nos dois lados da quadra, assumiu o controle do jogo, virou a partida, conseguiu buscar uma virada de 22 pontos. E no quarto período, apesar do Kevin Durant ter tentado ali salvar, não teve como, o Lakers foi bem sólido no último quarto, tomando boas decisões, cuidando bem da bola, não se auto-sabotando. E aí conseguiu, com tranquilidade, fechar o jogo e garantiu a sua segunda vitória nesse início de temporada, o que já faz com que esse início de campanha do Lakers seja o melhor início de temporada do Lakers desde a temporada 2010-2011. Então, assim, a gente tá vendo um Lakers diferente nesse ano. É óbvio que são só dois jogos, é muito cedo, mas o Lakers tá diferente, mano. O Lakers tá diferente. E essas duas vitórias foram duas vitórias muito relevantes, porque foram contra dois adversários tops do Oeste, Minnesota e Phoenix, cara. Entendeu? Então, assim, esse começo do Lakers tá realmente muito bom, tá bem empolgante. O trabalho do JJ Redick tá sendo muito bem feito. Até falei no pós-jogo que eu fiz que o que mais me agrada nesse Lakers do JJ é a forma como o time não se sabota. O Lakers com o Darwin Ham, todo jogo se auto-sabotava, forçando arremesso, cometendo turnover, não cuidando bem da bola, tendo um ataque extremamente estático, não conseguindo se adaptar ao adversário. O Lakers do Darwin Ham era isso aí. Com o JJ, as coisas estão bem diferentes. Pra começar, o Lakers tá cuidando bem demais da bola, né? De novo, venceu a batalha dos turnovers, já havia vencido contra a Minnesota e ontem venceu de novo. Então, o time já tá bem melhor nessa questão de cuidar da bola, de diminuir os próprios erros. Bola de 3. Ontem caiu, caiu. O Lakers conseguiu. O Lakers converteu 52% das suas bolas de 3 ontem. 52%, velho. Isso é muito, muito bom. Contra a Minnesota, não foi tão bem assim. Deixa eu até pegar aqui. Contra a Minnesota, o Lakers chutou 5 de 30. Não foi bem ontem. Não foi bem contra a Minnesota. Mas ontem... Só confirmando se foi mesmo 52%, que às vezes eu posso ter errado na minha anotação também. Isso acontece. É, 51,9%. Então, ontem a bola de 3 caiu, turnovers baixo, só 12 turnovers, 33 assistências. Cara, isso é o que mais me agrada no Lakers. O time não se auto-sabota. E outra coisa, o time se adapta bem ao jogo. O Lakers faz o que o jogo oferece. Por exemplo, ontem, o que estava dando certo para o Lakers? Pick and roll entre Reeves e Anthony Davis. O Lebron ali no terceiro quarto. Foi o que o Lakers fez. Está dando certo o pick and roll? Continua fazendo, continua executando. O Lebron está quente no jogo, está bem? Dá a bola nele, deixa ele jogar. Pô, o Anthony Davis está deitando o bigode ali no garrafão. Alimenta o Anthony Davis. Não deixa ele sem ser acionado. Aciona ele toda hora. Então, tudo isso tem feito esse trabalho do J.J. Redick ser bem animador, mano. Ser bem animador. E essas duas vitórias, elas meio que chancelam. Esse bom início de trabalho do J.J. Em contrapartida, o Phoenix, de novo, termina o jogo mostrando a sua pior versão. Aconteceu isso contra o Clippers e aconteceu ontem de novo. O Phoenix Suns, nesses dois jogos, foi do céu ao inferno no mesmo jogo. Começou bem pra caralho, tudo dando certo. E terminou jogando mal. Executando mal. Se auto-sabotando. Então, é o Phoenix. Tem muito a melhorar ainda, cara. Eu acho que o Bodenhauser tem feito boas coisas. Tá? Os melhores momentos do Phoenix, nesses dois jogos, foram fantásticos de bons. Fantásticos. Só que tá faltando o quê? Consistência. Foco. Atenção. Isso tá faltando. Isso é algo que o Bodenhauser vai ter que... Vai ter que corrigir. Mas, enfim. Falando sobre os destaques individuais, pra gente encerrar e passar pro próximo jogo. É... Anthony Davis jogou demais. Mais uma grande atuação do AD. 35 pontos pra ele. Dominante no garrafão. É... Assim. Essa foi a... Esse número é impressionante. Essa foi a primeira vez que o Anthony Davis marca mais de 30 pontos nos dois primeiros jogos de uma temporada. Desde a temporada 17-18. Então, assim. A gente tá vendo um dos melhores começos de temporada da carreira do Anthony Davis. Isso diz muito sobre o trabalho do JJ. E ele falou desde o dia 1 que o foco do ataque do Lakers seria o Anthony Davis. E, de fato, tá sendo. E tá dando muito certo. Tá dominante na defesa. Dominante no ataque. Extremamente eficiente. AD tá jogando muito. Austin Reeves entregou um dos seus melhores jogos em muito tempo. Baita jogo do nosso Reeves. 26 pontos. 8 assistências. 5 de 7 pra 3. Fez um segundo quarto excelente. Total X-Factor na partida. Jogou muito. LeBron. Não... O jogo inteiro do LeBron foi brilhante? Não. Mas o segundo tempo foi absurdo. 17 pontos no segundo tempo. 21 pontos no total. Dominou no terceiro quarto. Nossa, mano. O LeBron... O LeBron é isso, cara. O LeBron, ele... Ele pode não tá bem no jogo. Mas, em algum momento, ele vai assumir o protagonismo. E vai mudar o rumo da partida. Foi o que aconteceu ontem. Tava mal no primeiro tempo. Chegou no terceiro quarto. Fez o que fez. Matou duas bolas de três ali, importantíssimas. E o Lakers ganhou muito sim por conta do véio. Já pelo Phoenix Suns, o Kevin Durant foi, de novo, o melhor jogador do time. Foram 30 pontos com 11 de 17 nos arremessos de quadra. Excelente jogo do Kevin Durant. Mas, acabou que não foi o suficiente dessa vez. Não deu pra salvar. Ryan Dunn, o Calouro. De novo, jogou bem. Aproveitou os minutos que teve. Nove pontos em nove minutos. Arremessando bem de fora. Entregando uma boa defesa. O problema foi que o Budenhauser usou muito pouco o Ryan Dunn. Usou muito pouco, cara. Sabe? Ele marcou nove pontos em nove minutos. Depois, só jogou mais três, quatro minutos. O Budenhauser precisava... Deveria, melhor dizendo, usar mais o Ryan Dunn. Moleque tá bem. Bota ele pra jogar. Ele faz diferença na defesa. Deveria ter usado mais ele. Assim como deveria ter usado mais o Igodaro. Cara, o Nurt foi horroroso ontem. Eu falei, cara. O Phoenix foi 19 pontos pior nos minutos que teve o Nurt em quadra. Ele era um fator negativo. Tira ele e bota o Igodaro. Reforça a defesa. Moleque é bom. Mas não, Budenhauser. Morreu abraçado ali com o Nurt. E tomou essa virada de 22 pontos. Então, eu acho que além de criticar os jogadores do Phoenix por terem tomado essa virada. Óbvio que eles têm culpa no cartório. O Budenhauser também merece críticas, cara. O Budenhauser também merece críticas. Ontem ele tomou algumas decisões em termos de minutagem, de rotação que prejudicaram o time. Prejudicaram o time. Então, o Budenhauser também merece críticas. Seguindo, vamos aqui com o New York Knicks e Indiana Pacers. Bom, o Knicks foi para esse jogo precisando dar uma resposta depois daquele amasso que tomou contra o Celtics. Uma coisa realmente vergonhosa. Foi uma vergonha aquela derrota para o Celtics. Então, o Knicks precisava muito dar uma resposta nesse jogo. E conseguiu. Jogando em casa, no Madison Square Garden, o Knicks meteu um sonoro 123x98. Uma vitória inquestionável do nosso querido New York Knicks. Resultado excelente. Atuação dominante no ataque. Dominante na defesa. Até porque o Phoenix, o Pacers, deu uma bela de uma ajudada também, né? A atuação ontem do Pacers no ataque foi uma coisa horrorosa. Teve muito mérito da defesa do Knicks, mas o Pacers em si foi horroroso, cara. O Halliburton ontem não pontuou. Zero pontos, cara. Zero de oito no field goal. Zero de sete para três. Cara, jogo horrível do Halliburton. Mais um jogo ruim. Contra Detroit, ele também não foi bem. É que ele matou aquela bola de três no final e fez parecer que ele não foi tão mal assim. Mas o jogo dele foi ruim contra o Pistons e ontem foi uma tragédia. Tragédia, tragédia. Acho que de bom mesmo. Cara, talvez o Matron, que jogou bem. E meio que só. E meio que só. Vou até abrir aqui o boxscore. Sim. Siakam, muito abaixo. Matron foi bem. Jersey Walker. Foi bem. CJ McConnell. Mas só sete pontos e dois turnovers. Cara, assim, difícil achar alguém que foi bem ontem no Pacers, viu? O time foi péssimo. Péssimo. Só que o Knicks não tinha nada a ver com isso. O Knicks fez o trabalho dele. Fez a parte dele. Impactou na defesa. Ofensivamente, as coisas deram muito certo para o Knicks. Muito certo. O Jalen Branson, que estava com sangue nos olhos, meteu-lhe 26 pontos em 29 minutos. Jogou pra caralho o Jalen Branson. O Carl Anthony Towns. 21 pontos com 15 rebotes. Jogou bem pra caramba, apesar de que na defesa não foi lá tão bem assim. Mas, ofensivamente, o Towns foi excelente. Michael Breeds se recuperou da atuação ruim contra o Boston. Entregou ontem um jogo muito bom. 21 pontos com 8 de 12 nos arremessos. Ontem, aquela mecânica horrorosa do Michael Breeds. Ela foi efetiva. Ele conseguiu ser efetivo. Mas, também, entra também na questão de que o Pacers não defende. O Celtics não ia ceder o número de arremessos que o Pacers cedeu ontem. O Celtics é outro nível de defesa. Então, esse ótimo desempenho ofensivo do Knicks tem muito mérito do próprio Knicks, óbvio. Mas, também, tem o fator total ausência de defesa do Pacers. Nossa Senhora, o Pacers defendendo é uma coisa realmente horrorosa. E esse é o grande problema de times unilaterais. Times como o Indiana, que são times muito bons de um lado da bola e péssimos do outro, são times que, no médio e longo prazo, não vão conseguir ter tanto sucesso assim. Porque vai ter noites onde o ponto forte do time não vai estar tão bom assim. E aí, seria o momento do time mostrar eficiência em outras áreas do jogo. Só que o Pacers não tem isso. Se o ataque não vai bem, fudeu. Fudeu. A chance do Pacers perder um jogo onde marca menos de 100 pontos é gigantesca. E foi o que aconteceu ontem. O ataque não fluiu, o Halliburton foi patético, o time chutou 3 de 30 para 3. E o Knicks venceu fácil. Venceu fácil. Então, ontem a gente viu o porquê que, para você ter sucesso na liga, você precisa ter um time equilibrado. O Knicks é um time equilibrado. O Pacers não. Então, ontem tivemos aí uma boa lição do porquê que é importante você não focar só em um lado do jogo. Você tem que focar nos dois. E aí, o Pacers foi vítima disso. 123 a 98. Knicks agora com campanha 1-1. A mesma campanha de Indiana. Seguindo, vamos aqui para Utah Jazz e Golden State Warriors. Aqui não tem muito o que falar. Foi amasso do Golden State. 127 a 86 foi o placar. Mais um jogo extremamente tranquilo por parte do Warriors. O Warriors que já havia amassado o Blazers na estreia ontem. Foi mais um amasso. O Jazz não conseguiu oferecer resistência para o Golden State. Atuação muito forte do time dos dois lados da quadra. Bem na defesa, muito bem no ataque, principalmente ali com o Buddy Hilde, que de novo foi o grande nome do time. O Buddy Hilde contra o Blazers, ele foi, na minha opinião, o melhor jogador do Warriors. E ontem, de novo, ele foi o cara do time. 27 pontos, jogando apenas 20 minutos. Uma proporção maravilhosa. Absurdamente eficiente nas bolas de três. Cara, o Buddy Hilde está jogando demais. E o Warriors está jogando demais. Eu sei que foram dois adversários fracos, dois adversários abaixo da média, muito abaixo da média. São dois times que podem sim ser considerados os piores da conferência. Jazz e Blazers. Mas isso não muda o fato de que o Warriors jogou pra caralho. Ah, os adversários eram fracos. Beleza. É prova de grandeza você amassar times piores. E é o que o Warriors fez. O Warriors amassou dois times que são piores do que ele. Então, eu acho que o Warriors é realmente um dos grandes destaques desse início de temporada. E o Buddy Hilde está jogando muito, cara. E uma coisa que eu acho que merece muito destaque nesse início do Golden State é a falta de dependência do time do Curry. O Curry, ele não jogou os últimos dois quartos períodos que o Warriors disputou. Ele não jogou. Ele não jogou. Ele não atuou por mais de 30 minutos em nenhum dos dois jogos do Golden State. É a primeira vez na carreira dele que isso acontece. É a primeira vez na carreira dele que isso acontece. Então, é a primeira vez o Curry não está precisando carregar os caras. Sim, na primeira vez nesse passado recente, né? Porque nos últimos anos o Curry teve que carregar os caras todo jogo, toda noite. Ele não está precisando carregar. E ano passado, até enfrentando times piores, o Curry teve que carregar. Então, eu acho que essa falta de dependência do Warriors em relação ao Curry nesses dois primeiros jogos é um sinal extremamente positivo. Extremamente positivo. E pensando no médio e longo prazo, na temporada, é muito bom ter o Curry podendo dar uma descansada, né? Porque aí evita lesão, evita desgaste e garante que ele chegue numa pós-temporada na ponta dos cascos. E a gente sabe o que um Curry na ponta dos cascos é capaz de fazer. Porque o Golden State está ganhando do jeito que está, sem que o Curry engate aquele modo imparável dele. Imagina quando ele pegar num jogo e falar Irmão, quer saber? Quero jogar hoje. Hoje eu quero jogar. Oi, Steve Kerr, pode me deixar jogar 31 minutos hoje. Imagina quando chegar esse momento. Então, assim, essa falta de minutos... Essa falta de minutagem absurdamente alta aí pro Curry, na minha opinião, é um sinal extremamente positivo pro Golden State, que abre 2x0 na temporada. É a primeira vez desde 2020... Desde 2022, perdão. Que o Golden State inicia uma temporada 2x0. E vocês se lembram o que rolou em 2022, né? Preciso nem lembrar. Preciso nem lembrar. Enfim, baita vitória, baita resultado. Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, hein? Surpresa aqui, gente. Aqui foi surpresa pra mim, viu? Eu tava bem confiante que o Bucks ganharia do Bulls. Bem confiante. Só que o Bulls entregou uma baita de uma atuação. Chicago ontem jogou demais. Jogou demais. Num jogo onde ninguém quis defender, onde foi trocação franca, o Bulls conseguiu ganhar na trocação do Bucks. E ganhou legal. Ganhou legal. 133x122. 11 pontos de diferença. E o que... Foi o grande fator de desequilíbrio a favor do Bulls aqui, foi o perímetro. Chicago ontem matou 21 bolas de 3. 21. Só o Kobe White matou 7. Jogou demais o Kobe White. O Vucevic meteu 4 bolas de 3 ontem. Beleza que... Galera só vai lembrar do pôster absurdo que ele tomou do Yannis, que foi uma coisa realmente surreal. Um assassinato cometido ali. Mas a atuação do Vucevic foi excelente. Excelente. Em contrapartida, o Bucks teve um Yannis pontuando muito bem. O Yannis meteu 38 pontos. Jogou muito. Mas o resto do time não foi tão bem assim. E faltou eficiência no perímetro. Num jogo de trocação, se você quiser ganhar, você precisa matar mais bolas, você precisa ser mais eficiente do que o adversário. E o Bucks não foi. Chicago matou 21 bolas de 3, né? O Bucks matou 13. Com só 32% de aproveitamento. O Lillard, que até entregou bons números, 28 pontos, 8 assistências, o Lillard ontem não foi eficiente. 3 de 12 no perímetro e 5 turnovers cometidos. Então, ontem, o Bucks foi muito melhor do que o Bucks, cara. Foi muito melhor. E o que mais me pega nesse jogo do Bucks é exatamente o fato do Bucks ter deixado o jogo virar a trocação. Pô, cara, o mínimo que eu espero de um time que tem o Doc Rivers no comando é uma boa defesa. é uma defesa forte, uma defesa sólida. E não foi o que a gente viu ontem. Definitivamente não foi o que a gente viu ontem. Então, o Bucks deixou muito a desejar, mas ao mesmo tempo, o Bucks também fez um jogo maravilhoso, né? E aí, vale trazer alguns destaques. Além do Kobe White, 7 bolas de 3, 35 pontos marcados. Lavine foi muito bem, 25-5 pra ele. O Ceviche, como eu já falei, 4 bolas de 3 com 22-10, duplo-duplo. Josh Gidey, cara, jogou bem. 60% de aproveitamento nos arremessos, 2 bolas de 3 convertidas, 9 assistências, com só 1 turnover. Jogo excelente do Gidey. Jogo excelente. Então, Chicago merece muitos elogios. Venceu, venceu bem e surpreendeu, porque eu e muita gente não esperava essa vitória do Buss. Não esperava, né? Com essa vitória, Chicago fica com 1-1 de campanha. Mesma campanha do Milwaukee Bucks. Seguindo, vamos aqui para Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. Isso aqui foi jogaço, hein? Isso aqui foi jogaço, velho. Jogo extremamente divertido. Jogo pegado, com pontuação alta. Um jogo muito legal, cara. Acho que em termos de entretenimento, acho que foi um dos jogos mais legais da rodada. Duelo muito bom entre Lamello e Trae Young. Foi um jogo bom, um jogo legal, que terminou com vitória do Hawks. Apesar do Charlotte ter conseguido pressionar muito depois de tomar um amasso no primeiro quarto, o Hawks conseguiu segurar a pressão e garantiu a sua segunda vitória na temporada. A Atlanta começa 2-0 na temporada e o Hornets que buscou aquela virada fantástica contra o Houston na abertura da temporada perdeu seu primeiro jogo fica 1-1 de campanha mas, cara, perdeu cabeça erguida, mano. Hornets de novo jogou bem importante salientar que o Hornets não teve Brandon Miller e mesmo assim fez jogo duro, cara. O Lamelo Nossa, cara, o que o Lamelo tá jogando é sacanagem. Segundo jogo seguido dele com 34 pontos entregando uma eficiência enorme nas bolas de 3. Ontem foram 9 bolas de 3 convertidas a maior marca da carreira dele. Jogou demais o Lamelo. O problema foram os turnovers e as 6 faltas que ele cometeu. Ele cometeu 10 turnovers e 6 faltas na partida, né, mano? Foi expulso ali não jogou no final então o Lamelo jogou muito merece muitos elogios mas faltou um pouquinho mais de de atenção faltou um pouquinho mais de de capricho mesmo mas cara, jogou demais o Lamelo se o Hornets sonhou com a vitória ontem foi por conta dele não só por conta dele porque, pô o Miles Breeds jogou bem 27 pontos pro Miles Breeds Nick Richards entregou um duplo-duplo 12 pontos 13 rebotes Tremaine vindo do banco meteu ali seus 17 pontinhos então o Hornets jogou bem mas o Lamelo foi o cara que manteve o time vivo mas faltou um pouquinho mais de atenção pelo Hawks assim disparado o Triangue foi o grande destaque jogo porra fantástico do nosso querido Calvo 38 pontos 10 assistências 8 rebotes 4 roubos de bola 4 roubos de bola marcou 14 pontos no último quarto decisivo nossa Calvo tá jogando bola viu que início de temporada do Calvo nossa jogando muito mano jogando muito e tá tendo ajuda né ontem por exemplo o Deandre Hunter 24 pontos entregando uma boa defesa Vincent Daniels de novo entregando uma ótima marcação e ontem conseguiu impactar na pontuação também foram 18 pontos defesa de Atlanta apareceu bem ontem 11 roubos de bola 9 bloqueios 17 turnovers forçados Jalen Johnson mesmo não sendo meu Deus que jogo do Jalen Johnson apareceu então o Hawks tá começando bem a temporada o primeiro jogo foi meio porco contra o Brooklyn o Hawks errou muita coisa foi meio imprudente em alguns momentos mas ontem foi um baita jogo no Hawks cara realmente eu tô gostando bastante do que eu tô vendo de Atlanta e tô gostando muito também do que eu tô vendo de Charlotte são duas equipes que estão estão bem estão bem estão bem e eu sinceramente achei que o Hornets ia ganhar ontem eu sinceramente achei que o Hornets ia ganhar ontem quase ganhou né não é que não foi uma uma leitura totalmente errada não enfim próximo jogo Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons Cavaliers que já havia vencido vencido bem ali na estreia contra Toronto voltou a entregar uma ótima atuação principalmente na defesa né o Cavs venceu por 113 a 101 o Pistons até que mostrou coisas boas Kate Cunningham 33 pontos Jaden Ivey meteu 22 e tudo só que a defesa do Cavaliers ontem fez muita diferença assim ofensivamente o Dean Wade foi muito bem com 5 bolas de 3 Donovan Mitchell teve bons momentos o Evan Mobley apesar de não ter sido tão impactante como foi contra Toronto ali na parte ofensiva matou suas duas bolinhas de 3 meteu 16 pontos então ofensivamente o Cleveland foi bem só que a defesa foi o grande destaque 13 bolas roubadas 22 turnovers forçados Jared Allen e Evan Mobley não deixaram o Jalen Duren jogar ele não conseguiu jogar então a defesa do Cavs foi absurda absurda e merecidamente Cleveland consegue abrir 2-0 e o Detroit apesar de ter mostrado coisas boas nos dois jogos sofreu sua segunda derrota início 0-2 para o Detroit Pistons bom seguindo vamos de Houston Rockets e Memphis Grizzlies aqui a gente teve um outro time entrando em quadra precisando dar uma resposta no caso o Houston o Houston na estreia tomou uma virada em casa que não dava para tomar tomou um comeback de 18 pontos do Hornets todo respeito ao Hornets está jogando bem mas o Houston não podia tomar aquela virada não podia então o Houston entrou em quadra ontem também precisando dar uma resposta e conseguiu responder e respondeu virando um jogo o Memphis chegou a chegou a liderar por um tempo o jogo chegou ali na metade do terceiro quarto com o Memphis na frente só que aí o Houston se ajeitou na marcação a fisicalidade do Houston ontem fez muita diferença na briga por rebotes na briga na briga mesmo brigando por toda a bola brigando por toda a posse o próprio Taylor Jenkins ele falou sobre isso depois falou que faltou um pouco mais de fisicalidade para o Memphis então esse aumento na fisicalidade a coletividade do Houston ontem fez a diferença o time meteu uma run de 39 a 9 uma run absurda assumiu a liderança do jogo e a partir dali foi fácil para o Houston o Memphis não conseguiu buscar e terminou com o Houston conseguindo sua primeira vitória na temporada e o Memphis sofrendo a sua primeira derrota uma coisa que chamou atenção ontem foi a minutagem do Jamoran o Jamoran está com a minutagem reduzida nesse começo de temporada ele teve uma minutagem não tão alta contra o Jazz e ontem só 23 minutos só para vocês terem noção ele jogou menos tempo do que o Scottie Pippen Jr jogou menos tempo que o Scottie Pippen Jr que jogou bem 13 pontos 4 assistências boa tomada de decisão matando 2 bolinhas de 3 foi bem o Scottie Pippen Jr mas assim chama atenção o Jamoran ter uma minutagem menor do que o reserva dele entendeu então isso chama atenção e pode ser um indício de que o Jamoran não está 100% recuperado daquela lesão dele no tornozelo na pré-temporada então é um ponto para a gente observar mas mesmo com a minutagem reduzida o cara meteu 24 pontos pegando aqui as outras estatísticas do Menino Morango vou puxar aqui vamos lá vamos lá ó aqui ó 24 pontos 2 assistências 8 de 17 nos arremessos o que acabou pegando ontem no Jamoran além da minutagem turnovers 6 turnovers muita coisa muita coisa foi disparado o jogador do Grizzlies com mais turnovers cometidos ontem então foi um ponto negativo Desmond Bain fez um bom jogo de 17 pontos o Zeke Idei foi bem melhor hoje do que ele foi contra o Jazz pra começar não foi expulso né então já foi bem melhor flertou com o duplo duplo 13 pontos 9 rebotes 6 de 10 no field goal bom jogo do Zeke Idei só que mano ó Marcos Smart jogo muito apagado só 7 pontos pro Marcos Smart Santi Aldama ontem não teve impacto no jogo foi muito mal só 2 pontos Brandon Clark só 3 pontos faltou muita coisa ontem pro 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 Memphis já pro Houston coletividade no talo né foram 3 4 5 6 7 jogadores pontuando acima dos 10 Jabari duplo duplo de 14 pontos 16 rebotes com 4 assistências e 2 blocos jogou muito Jabari Dylan Brooks 18 pontos e detalhe viu dos 16 rebotes do Jabari 6 ofensivos jogou muito Xangun 16 pontos 15 rebotes sendo 5 ofensivos Van Vliet 16 pontos com 5 de 9 pra 3 Jalen Green 22 pontos com 4 de 8 pra 3 entregando 3 roubos de bola e 1 bloqueio e aí vindo do banco Sarvi Eason 13 pontos é Amon Thompson 9 Ken Withmore 11 pontos Rich Shepard jogando 13 minutinhos matou 2 bolinhas de 3 cara recuperação excelente do Houston cara o Houston meteu 39 a 18 no terceiro quarto cara surreal cara surreal o comeback do nosso Houston baita jogo baita vitória baita resultado pro Houston que como eu falei precisava dar uma resposta precisava dar uma resposta ontem seguindo vamos de Portland Trailblazers e New Orleans Pelicans jogão hein outro jogo pegado disputado surpreendentemente foi um jogo disputado eu achava que o Pelicans ia vencer de forma bem tranquila mas não cara o Blazers gerou dificuldade e precisou ali do Brandon Ingram matar uma bola no final e do Zion meter um bloco ali no último lance do jogo pro Pelicans ganhar cara então assim jogo difícil pro Pelicans mas no fim deu Pelicano 105 a 103 segunda vitória do Pelicans na temporada começo 2-0 segunda derrota do Blazers começo 0-2 mas o Blazers jogou bem jogou bem o Blazers chegou a ganhar por 16 pontos se não me engano chegou a ganhar por 16 só que aí o Pelicans subiu o tom ali Brandon Ingram McCollum foram muito bem no perímetro os dois combinaram pra 8 de 18 no perímetro e o Ingram matou a bola da vitória o cara que foi muito importante ontem foi o Jordan Hawkins viu o Jordan Hawkins que é um moleque que desde do ano passado eu falo que ele precisa ter mais minutos precisa ter mais protagonismo ontem ele foi crucial 15 pontos no quarto período 22 no segundo tempo cara o Jordan Hawkins jogou muito impacto enorme na partida crucial pra pra vitória do Pelicans quero até ver o plus minus do Jordan Hawkins é teve um plus minus de mais um né plus minus positivo 24 pontos cara jogou muito Jordan Hawkins o Zion apesar de não ter tido uma produção tão grande assim no ataque até porque ele ontem ele teve funções muito mais de armação de jogo né por conta da ausência do Dejante o Zion ontem vimos o point Zion em ação e foi bem sete assistências só um turnover mas assim apesar de não ter impactado tanto na pontuação ele conseguiu impactar em outros aspectos do jogo na armação de jogo na defesa um roubo de bola três bloqueios pro Zion incluindo o bloqueio que sacramentou ali a vitória então o Zion foi bem foi bem foi bem no jogo impactante e baita vitória do Pelicans vitória importante num jogo duro o Blazers merece muitos elogios pela partida que fez Scoot Henderson entregou um ótimo jogo Jeremy Grant jogou pra caralho então fica aí os elogios ao Blazers mas quem saiu aí mesmo com a vitória foi o Pelicans vamos lá Orlando Magic e Brooklyn Nets Magic ganhou 116 a 101 foi um jogo onde o Brooklyn até que conseguiu manter a parada equilibrada né só que no segundo tempo o Magic subiu ali a produção no ataque e conseguiu garantir a sua segunda vitória na temporada o Franz Wagner foi o grande nome do Magic no jogo 29 pontos pra ele 5 assistências 6 rebotes ótimo jogo do Franz Wagner e foi importante ele ter tido um jogo desse porque o banqueiro ontem não foi tão bem na pontuação foi bem ali nas assistências foram 9 cometeu nenhum turnover vimos aí uma versão mais playmaker do banqueiro ontem mas na pontuação ele não foi bem então foi importante o Franz Wagner jogar ontem jogar bem ontem porque ele mostrou que velho relaxa aqui tem uma ótima co-estrela e ontem ele foi a co-estrela que o Magic precisa que ele seja jogou muito bem é um outro cara que eu acho que merece um destaque no time do Magic foi o KCP KCP ele teve ontem aquele impacto silencioso que ele teve no Denver você olha o box score do KCP você não dá nada mas aí meu amigo quando você puxa as estatísticas avançadas você vê que com ele enquadra o Magic venceu o Nets por 12 pontos então assim KCP teve um baita do impacto mano importantíssimo pra essa vitória pelo lado do Brooklyn destaque Cam Thomas de novo cresceu no último quarto meteu 12 pontos no último período basicamente basicamente não exatamente metade dos pontos que ele fez no jogo inteiro foi no último quarto só que não foi suficiente do mesmo jeito que ele tentou salvar na estreia contra a Atlanta e não deu certo aconteceu de novo ontem tentou ganhar o jogo não deu Brooklyn 0-2 e o Magic 2-0 nesse início de campanha e pra fechar comentar sobre o jogo mais feio da rodada o jogo mais feio da rodada que foi Toronto Raptors e Philadelphia 76ers meu amigo que jogo horroroso que jogo horroroso foram 99 lances livres cobrados 99 essa foi só a décima primeira vez desde 2010 que a NBA teve um jogo com mais de 90 lances livres cobrados impressionante impressionante coisa horrível os dois times tijolaram tudo no perímetro Toronto chutou 6 de 23 e o Sixers 9 de 29 cara foi um jogo feio óbvio teve ali seus momentos interessantes o Scottie Barnes jogou bem 27 pontos Jaco Portal e o Chris Boucher foram muito bem ali na parte defensiva combinaram pra 8 tocos o Tyrese Max apesar de uma eficiência horrível chutou até a mãe ontem conseguiu pontuar conseguiu produzir Kelly Uber fez um bom jogo mas velho mano foi feio viu foi bem feio cara o Toronto Toronto cometeu 26 turnovers mano e ganhou o jogo 115 a 107 mano doideira mas assim acertei meu palpite né palpitei no Toronto e deu Toronto venceu 1-1 de campanha e o Sixers começa 0-2 lembrando que nesses dois jogos do Sixers tanto na estreia contra o Bucks como ontem contra o Toronto Paul George e Joy Embiid não jogaram então dá pra passar um pouco de pano por conta da ausência dos dois mas mesmo assim nos dois jogos dava pro Sixers ter apresentado um basquete melhor nossa foi bem feio mano você perder pra um time que cometeu 26 turnovers e que chutou 6 de 23 pra 3 mano não dá velho não dá não dá mas enfim é isso né acho que eu acho que eu falei sobre todos os jogos né deixa eu só conferir pra ver se eu se eu não deixei passar nenhum Brooklyn e Magic Sixers e Raptors Toronto e Hawks Pistons e Cavs Pacers e Knicks Grizzlies e Rockets Bulls e Bucks Warriors e Jazz Suns e Lakers Pelicans e Blazers beleza falei sobre todos os jogos vamos então agora para o o nosso giro de notícias pra encerrar o nosso episódio de hoje até porque é sabadão todo mundo aí tá doido pra fazer um churrascão então não quero tomar muito tempo de vocês então vamos aqui pro último bloco vamos lá hein vamos lá giro de notícias não tem tantas notícias assim não viu não tem tantas notícias não tem mais declarações pra 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 comentar né tivemos muitas declarações interessantes ontem depois dos jogos ó vou começar comentando peraí aí ó ô a garoto ó comentando sobre essa declaração do Stephen Curry sobre o Buddy Hilde né o Buddy Hilde tá vivendo um momento excelente né no Warriors dois jogos absurdos né aqui tem até na postagem do Pisonalia né Hilde tem 49 pontos em 35 minutos na temporada 12 de 16 no perímetro jogando muito Buddy Hilde impressionante a rapidez com que ele se adaptou ao sistema do Warriors né realmente uma coisa maravilhosa e aí o Curry ele foi perguntado sobre o sucesso do Buddy Hilde e ele falou o seguinte ele é um dos astros mais humildes que já conheci ah não perdão perdão quem falou isso aqui foi o Buddy Hilde desculpa tá gente interpretei errado aqui eu tinha achado que era o Curry porque eu vi aqui Stephen Curry mas aí tá vendo você tem que ler as coisas antes você tem que ler antes as coisas mas tá aqui ó o sucesso de Buddy Hilde no começo em Golden State tem um motivo Stephen Curry aí tem a fala do Buddy Hilde sobre o Curry ele é um dos astros mais humildes que já conheci ele se comporta de uma maneira diferente única isso faz com que eu veja o basquete de forma diferente do que via em outros times isso aqui é algo que você vê muita gente que jogou com o Curry falando né sobre o quão bom companheiro de equipe ele é sobre o quão humilde sobre o quão é até altruísta ele é né o Curry ele é um dos jogadores mais uma das estrelas uma das super estrelas mais coletivas que a NBA já viu é que a galera tem a impressão às vezes que por conta dos números que o Curry coloca da pontuação dos recordes que ele tem de bola de três a galera às vezes pode ter a impressão de que o Curry é um cara que monopoliza muito a bola que ele força muito o jogo só que não o Curry ele é absurdamente coletivo absurdamente coletivo tanto que o que é mais falado sobre caras que jogaram contra o Curry inclusive o Lebron é um cara que fala muito sobre isso é que o Curry ele é muito mais perigoso sem a bola do que com a bola né ou seja ele não é um cara que monopoliza o jogo até porque se não ele jogava toda hora com a bola na mão e não o Curry ele passa muito mais tempo sem a bola na mão se movimentando aproveitando os espaços que o Warriors gera pra ele e gerando espaço pros outros jogadores ele passa muito mais tempo fazendo isso do que com a bola na mão ali ficando seis, sete, oito segundos com a bola não, ele é dinâmico roda toda hora e isso acaba fazendo com que jogadores como o Buddy Hilde tenha mais espaço pra arremessar por quê? a marcação tá toda de olho no Curry tá o Curry ali ciscando na quadra tá todo mundo de olho nele e aí quando vê tá o Buddy Hilde livre no perímetro por isso que eu inclusive acho que o Buddy Hilde tinha que ser titular do Golden State porque essa dinâmica dos dois mano tem tudo pra ser um absurdo tem tudo pra ser algo extremamente difícil de se marcar e a gente vê os dois interagindo durante ali o jogo o City Care coloca o Buddy Hilde ali às vezes pra jogar com o Green e com o Curry mas eu queria ver isso mais eu queria ver isso mais mas enfim independente dele ser titular ou não o Buddy Hilde tá jogando muito é o grande destaque do Warriors nesse começo de temporada e ele mesmo fala que o grande motivo é o Curry é a é o bom companheiro de time que o Curry é né isso é importante mano isso é importante eu sempre falei que a liderança do Curry não é uma liderança vocal o Curry não é o cara que vai chegar no vestiário bater na mesa e gritar com todo mundo ele não vai ser o Pablo Marçal no vestiário ele não vai chegar no Buddy Hilde e falar rapaz você tem que ter a mente tem que prosperar tem que ter mentalidade escassez não ele não vai chegar no cara e fazer isso só que ele vai ser o líder em quadra galera vai olhar o Curry se matando em toda a posse rodando a quadra inteira e vai falar puta mano eu tenho que correr por esse cara eu tenho que correr por esse cara porque olha o que ele tá fazendo por mim entendeu então é muito legal ver os caras falando sobre o Curry elogiando essa parte de vestiário do Curry porque acaba meio que dando uma mostrando pro público o quão bom líder o Curry é porque eu já vi muita gente criticando ah o Curry não é líder o Curry não é não é a grande liderança do Warriors eu já vi muita gente falando isso e é uma mentira é uma inverdade e declarações como essa do Buddy Hilde mostram isso o Curry não é o líder vocal ele não é o cara que grita ele é o cara que enquadra faz todo mundo seguir ele faz todo mundo seguir ele tanto que aquela cena foi no ano passado do Curry chorando por conta daquela expulsão do Drummond Green aquilo mexeu com o vestiário do Warriors todo mundo ficou chateado porque o cara se mata pra gente se mata pela gente dá o sangue enquadra corre uma maratona todo jogo e a gente fez o cara chorar o cara tá chorando de decepção tá ligado é por isso por isso que o Curry ele é tão amado porque ele é um companheiro de equipe foda que se mata todo jogo e que joga pra caralho então é líder é muito líder é muito líder tem jeito seguindo vamos falar sobre essa declaração do Anthony Davis sobre o sucesso do nosso querido JJ Reddick o JJ Reddick tá tendo um início de trabalho muito positivo no Lakers são duas vitórias nos dois primeiros jogos venceu ontem o Phoenix de virada fez uma estreia boa contra a Minnesota e aí o AD que tem sido o grande destaque desse Lakers é né desse Lakers na era JJ Reddick né ele é o grande destaque da era JJ Reddick no Lakers ele falou sobre o porquê que o JJ tá dando tanto certo no Lakers ele falou aqui ó os esquemas e planos que ele tem são ótimos mas tem um diferencial ele confia na gente e como consequência nós confiamos nele ele não apenas mostra o plano de jogo mas ensina mostra alternativas temos o pace temos os esquemas e temos diversão fazendo isso jogando basquete ele não entrar em pânico não nos coloque em pânico isso é muito importante então a gente vê aqui por essa declaração que o sucesso do JJ Reddick não é só pelas mudanças que ele fez no sistema de jogo do Lakers não é só nas mudanças táticas é na questão da confiança que ele passa para os caras coisa que o nosso querido presuntinho não passava você via no olhar dos jogadores do Lakers que eles não confiavam no Darwin tanto que tem um compilado de momentos onde o Darwin desenhava uma jogada chamava uma jogada e os jogadores do Lakers simplesmente ignoravam o Lebron o Lebron brincadeira o Lebron teve aquela imagem que ficou famosa de um time out ali onde o Lebron cata a prancheta e desenha a jogada ele não faz o que o Darwin Ham quer ele desenha a jogada e os caras obedecem ao Lebron porque os caras não confiam no cara com o JJ pelo que o Aidsie falou rola essa confiança por quê porque o JJ ele monta o plano de jogo e debate com os caras fala esse é o plano de jogo se não der certo a gente vai fazer isso eu já tenho um plano B se não der certo se não dá certo a gente vai fazer esse aqui ele tem um plano de jogo e tem alternativas e aí isso passa confiança e tem a questão dele e eu acho que isso pesa também o fato de que o JJ Raddick ele jogou com muitos desses caras então tem aquele sentimento de ele é o nosso parça é o parça ele é ele é meio que o Renato Gaúcho só que diferente do Renato Gaúcho o JJ Raddick estuda pra caralho tanto que eu já falei várias vezes que a minha grande inspiração como analista como comentarista é o JJ Raddick ele era o meu analista favorito ele era o meu podcaster favorito por quê? porque o cara estuda demais ele é um psicopata basquete então isso é por isso que ele tá dando certo e o Anthony Davis deixou isso muito claro muito bom cara eu fico muito feliz por ver o JJ Raddick dando certo porque vocês devem se lembrar que quando foi anunciada a contratação eu tava com um puta cagaço dele dar errado porque eu acho que eu não ia conseguir criticar o JJ Raddick porque eu gosto demais dele eu gosto demais então ver ele tendo sucesso nesse começo de trabalho me deixa feliz porque eu não tô tendo que criticar um cara que é minha inspiração tá ligado? fico feliz obrigado obrigado JJ Raddick por estar fazendo um bom trabalho agradeço muito e aí pra fechar comentar sobre mais uma notícia sobre o Lakers que é referente ao Lebron James e a total falta de descanso que ele terá nessa temporada porque ó Lebron James afirma pós-jogo versus Suns que deve continuar atuando em back-to-backs nessa temporada sem planos pra parar segundo o Lebron o plano do atleta mais velho em atividade na NBA é jogar todos os 82 jogos do ano salvo algum problema realmente grave então o véio não quer saber de controle de minutagem ele quer jogar todos os jogos quer jogar back-to-back o véio não quer saber irmão o véio não quer saber e pro Lakers é bom é porque se ele tá falando isso é porque ele se garante e a gente sabe que fisicamente o Lebron ele é surreal óbvio pode rolar lesão claro que pode claro que pode mas o cara tá falando né então se o véio falou que vai jogar os 82 jogos tá dito tá dito e eu que não vou duvidar do véio eu que não vou duvidar do véio jamais jamais duvide do nosso ancião mas enfim essas eram as notícias aqui do dia não tivemos muitas notícias né como eu disse não teve tanta coisa saindo deixa eu até ver se saiu alguma coisa por agora qualquer coisa eu já já comento aqui deixa eu ver hum não 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 tem nada não saiu nada saiu nada saiu nada enfim então é isso fim do nosso bloco de notícias vamos aqui pra despedida muito bem então pessoal pô episódio gostosinho hein episódio gostosinho muito jogo bom ontem né nem tivemos muita polêmica ontem tanto que eu nem usei aqui nem usei nem usei o pedro certezas deixei o pedro certezas na gaiola hoje porque não teve acho que não teve nenhuma brecha pra usar o pedro certezas hoje talvez eu poderia ter usado quando eu falei do phoenix só pra não deixar passar ô phoenix tem que parar de oscilar hein se não só pra só pra só pra não deixar ele preso né só pra não deixar ele preso mas enfim bom episódio gostei bacana espero que vocês também tenham gostado quase que eu abri uma propaganda de um de uma puta caminhonete aqui moleque toma cuidado hein toma cuidado com essas abas enfim espero que vocês tenham gostado do episódio não se esqueçam de avaliar com like de se inscrever no canal que é importante compartilhar o episódio com seus amigos é no primeiro comentário fixado aqui do vídeo gente vai ter um link que vai oferecer pra vocês o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis de teste né o League Pass é o melhor lugar pra assistir os jogos da NBA e por lá e usando esse link utilizando o link que eu vou deixar aí no comentário fixado você consegue 7 dias grátis de teste e um puta de um desconto então aproveita garanta já o League Pass e não perca nenhum jogo dessa temporada fechou? é isso rapaziada nos vemos mais tarde com mais conteúdo amanhã estamos de volta com mais uma edição do Switch TV Show tamo junto grande abraço e tchau tchau